Olá, sejam todos Bem-vindos à primeira edição do programa TVS Clip do ano 2023 Caríssimos telespectadores, estamos a iniciar a nossa caminhada ao ritmo dos videoclipes das Ilhas do Mido Mundo Como já havia dito, espero que todos tenham a oportunidade de entrar mesmo com os pés direitos para o ano 2023 Que seja um ano de muita prosperidade e sucesso a todos os santumenses Não só nas Ilhas, como todos espalhados pelo mundo fora Vamos iniciar a nossa caminhada e sempre com novidades Olá, Rainha e Zamilaide Cá estamos nós para continuarmos com a festa da música na televisão Santumense Olá, caríssimos telespectadores Bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição deste nosso e vosso programa Eletrizantíssimo da televisão Santumense Olá, sete estrela Estamos então na primeira edição do ano 2023 Viva, bem-vindo 2023 Bem-vindo, que nos traga muita força, muita saúde Muita paz e muito entendimento Empatia para uns para com os outros Para com o povo de Santo Maio Príncipe Bem-vindos, estamos a começar esta edição 2023 E vamos trazer muitas boas músicas Muita festa, muitos bons clipes Vídeos espetaculares Bem, vamos começar com o Tio Love Ele que vem nos trazer novidade das ilhas maravilhosas do Santumense Exatamente Lico tem Vamos começar com o crioulo de Cabo Verde Bora lá, vamos a música pessoal Santo Maio Príncipe Ribanã Ribanã Guilodio Lui 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 Ele que tem, ele que tem, ele que tem Ele que tem, ele que tem Ele que tem sabora, ele que tem Mulher boa, bonita, simpatica Rapazes na rua, sorrisos na rosto Ele que tem, mas era sabi 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 Mas era sabi 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 Ele que tem, ele que tem 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 Mesmo que me entenda em que eu te esqueci de mim Me tem orgulho de ser santo mencê Mesmo que me entenda em que eu te esqueci de mim Me tem orgulho de ser santo mencê Ele que trabalha a dor Ele que tem Clima tropical Ele que tem Criola bonita Ele que tem Terra Piqui Norte Coração grande Ele que tem 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 Começamos assim em grande com uma grande novidade Novidade, exatamente, começamos com uma grande novidade, 2023, vamos continuar com novidade nesta primeira edição 2023 do programa Eletrizantíssimo da televisão São Tomêncio. Vamos agora ao encontro do fantasma, DJ fantasma, Irail, eles vão nos trazer um belíssimo tema, alô, será que estão a ligar para mim? Bora lá, vamos à música. Fantasma, na bioder, eu me apaixonei, totalmente entreguei, o meu coração, o meu coração, eu era o teu rei, e tu minha rainha, até que um dia resolveste passar. Eu quero que compreendas, baby, que eu nunca quis te deixar ir, agora que basaste o meu coração, só chora, já não é a mesma minha, baby, agora vejo no teu insta foto de outro gajo. Sempre numa boa, a cortina boa, já te dei muito tempo, baby, agora volta, já cansei de ficar sozinho, se tem problema, baby, então a gente resolve. Alô, baby, alô, 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 Maldita distância Entre-nos os dois, entre-nos os dois Trás muitas lembranças E não sei da cabeça É tanta coisa na cabeça, não me sinto bem Alô, alô, atende por favor Eu quero te pedir perdão, te dizer Como eu tô magoado com essa situação Agora já não sei o que fazer, já te dei o coração Jogaste fora, resolveste embora Nem pensou em nós, só você sabe tocar lá no fundo Essa é a última chamada, baby, então eu quero-te de volta Alô, baby, alô, 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 baby Dizes que vais voltar, mas eu não aguento mais Alô, baby, alô, 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 baby Dizes que vais voltar, mas eu não aguento mais Alô, baby, alô, baby, alô, 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 baby esse clipe. Agora vamos ao encontro deste cantor que já correu o meio mundo, atualmente tem residência em Bélgica. Loi J.T.D. E o tema? Atenção, não era para apaixonar. Quem mandou? Agora toma a música. Um dia te dizia mas eu fui no magazen comprar algo para comer ela me disse leva este, vou fazer algo para ti eu sei que tu vais gostar eu sei que tu vais adorar mas sobremesa este o que vai escolher supostamente não era não era, não era para eu não apaixonar supostamente só era, só era, só era para ficar ela me beijou fizemos amor na cama no sofá e no chão na casa de banho e na cozinha ela faz gostoso falou palavras doces nos meus ouvidos supostamente supostamente não era, não era, não era para ela apaixonar supostamente Supostamente não era, não era, não era para eu apaixonar Supostamente só era, só era, só era para ficar Supostamente só era, só era, só era para ficar Por favor, se aguarda Procura aquela menina Tão bonita, tão charmosa Que já roubou meu coração Foi só um momento Um momento bom Que eu não queria esquecer Supostamente Não era, não era, não era Para eu apaixonar O senhor guarda Não prende gêna, não Não prende gêna, não O senhor guarda Não me terjeva, não Só traje ela pra mim TVS Clip, o programa Eletricentíssimo da televisão Santo Menso Vamos continuar o nosso programa De música, de festa Onde evadimos as vossas casas E levamos alegria Vamos agora ao encontro do Car Boss Ele que está acompanhado do Big Anax Para nos trazer o tema Podem falar, mas falem Falem bem Falem mal Mas falem pessoal Bora lá, vamos a música Vamos agora ao encontro do Big Anax Falem bem Vamos agora ao encontro do Big Anax Vamos agora ao encontro do Big Anax Vamos agora ao encontro do Big Anax Sabemos o que estamos a fazer Podem falar A nós dois nada vem Nada vem Nada vem Quando o estresse em casa Ela que me consola Me diz amor não basa E acabamos na cama Não perdi tempo a reclamar Sabe bem o que eu preciso Só pela forma de tocar Me faz perder os juízos Vocês podem falar Nunca mais vou deixar Se estou no fogo é pra me queimar A minha alma Vocês podem falar Eu nunca mais vou deixar Se estou no fogo é pra me queimar A minha alma Podem falar Podem falar Para nós dois nada vem Podem falar Sabemos o que estamos a fazer Podem falar Para nós dois nada vem Nada vem Nada vem Para nós dois nada vem Para nós dois nada vem O Mãe do Fício Estou em Filar Nancy, o Fla Nancy Amorino, está forte por passar Foi assim esta mensagem Deixada aqui por Carbos E o Biganaxi Podem falar esse tema Que eles rodaram aqui em Portugal A quando da passagem Desses dois cantores Por terras luzas Continuando, vamos agora A um trio de cantores das ilhas Do meio do mundo E o Clis Cabral Fez questão de chamar dois colegas Para fazerem Esse tema Maconchensa Ele chamou o Ibaguai e Tobias Vaiana e aí veio a junção Mas que perfeita junção Vamos rever este videoclipe Aqui nesta emissão Do TVC Maconchensa O Ibaguai Tobias Ok Se faz o que? Fui Fui O sani marimu sashkaran Alemau, alemau, pako feba xe O sani marimu sashkaran Alemau, alemau, que Oni em pau, sapasuke Amor, alemau, pako feba xe O sani marimu sashkaran Kovetabo, kuzulabo Chakubo, nansi Mabouchesa, sofebo Xkandabo, o homen, kazakwe Yale, homen, ame, sebofwa O sani sashkaran Xikabeza, nabesa fae Globo, sokukapaga O sani sashkaran Kovetabo, kuzulabo Mabouchesa, sofebo Kandabo, o homen, kazakwe Yale, homen, ame, sebofwa O sani sashkaran Xikabeza, nabesa fae Globo, sokukapaga O sani sashkaran Kovetabo, kuzulabo Solashka, solash Kekwafe, bunshka, solash O sani sashkaran Kekwafe, bunshka, solash O sani malimu sashkaran Karemu, malimu Pako feba xe O sani malimu sashkaran Karemu, malimu Kuzulabo, sokukapaga O sani malimu Kuzulabo, kuzulabo Mabouchesa, sofebo Escandar com o homem caçado E até o homem na mesa é louva Bossa nisso lá, escasola Xica, beça e a peça faz Globo, só o cabal Bossa nisso lá, escasola Da boba, só gole Bossa nisso lá, escandar 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 Amor é forte, só febo Capade, séptimo, danse Conventa boco, só o labo Chacu, oh, nanse Mãe, coche, só febo Escandar com o homem caçado E alé, amena, me se bofó Bossa nisso lá, escasola Xica, beça e a peça faz Bossa nisso lá, escandar Bossa nisso lá, escasola Bossa nisso lá, escandar 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 Bossa nisso lá Música Má conolutionsa Hum, gente, cuidado com má conquesa Vamos aqui continuar Põ na nonaínate má conchesa Não fala da nonaín Suffess Alegria só Vora lá, vamos agora ao encontro dos Moyamboca. Bora lá, vamos a mais um videoclipe. Música Yantava Kavala Yantene Kama Café Ké 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 Amon Yaboka Yantava Kavala Yantene Kama Café Ké 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 Amon Yaboka 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 Yantava Kavala Kumbangse Nide Puglisi Me mou maman pôpô, a mô yam bôka ou Yang Sabina Pikina, kum danse ni debô krizi Me mou maman pôpô, a mô yam bôka ou A mô yam bôka e, a mô yam bôka ou A mô yam bôka fa, a mô yam bôka ou A mô yam bôka e, a mô yam bôka ou A mô yam bôka fa, a mô yam bôka ou Longue é fa, ti ti leleguinha Te ká vive mungiado, ni pao O sobo, se bemou de vida cessa Ele é imenso, eu era jamaninha Longue é fa, ti ti leleguinha Te ká vive mungiado, ni pao O sobo, se bemou de vida cessa Ele é imenso, eu era jamaninha A mô yam bôka e, a mô yam bôka ou A mô yam bôka fa, a mô yam bôka ou A mô yam bôka e, a mô yam bôka ou A mô yam bôka fa, a mô yam bôka ou A mô yam bôka e, a mô yam bôka e, a mô yam bôka ou A mô yam bôka ou A mô yam bôka e, a mô yam bôka ou A mô yam bôka, a mô yam bôka e, a mô yam bôka ou Amor Yamboka Quina lua que fracassou Quina lua que viva a Mes mãos me empurre Amor Yamboka 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 Mói Mboca com os Mói Mboca, o Moreno, Pindó e também o sócio de La Vega, esse trio que lançaram este álbum no ano passado e apresentaram o mesmo em Santo Mê, na região de Mói Príncipe e Portugal e fica ainda para apresentar em outras paragens do mundo este projeto, que agora está em pausa, cada um a seguir no seu ramo, mas ainda prometem juntar-se para mais trabalhos e continuar a promover este álbum e a cultura de Santo Mê e Príncipe. E no ano passado também lançou ao mercado o Lindex, este videoclipe que, olha, muita sugestão promete este mesmo videoclipe. Não falo mais nada porque a música já diz tudo. Segunda Mulher, Lindex na Área. Não me trata de boquita, nem como mulher de fora, amor, que eu não vou aceitar. Eu sou tua mulher, temos filho em comum, que também precisa do teu carinho. Não queria ser casada, ser dona de casa, mas fui enganada, com tuas conversas fiadas, promessas, promessas não cumpridas, cabe por ser segunda, segunda. Segunda Mulher, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, não foi esta vida que eu escolhi pra mim. Chega de mentiras, chega de mentiras, chega de promessas, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Chega de mentiras, chega de mentiras, chega de promessas, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Ao final de contas és casado, com uma mulher toda assanhada, que a tua conta é ela quem comanda. Andam na rua de mãos dadas, e ela bem apresentada, não lhe falta nada. E comigo quando vás à rua, não importa se eu estou nua, sou ignorada. E comigo quando vás à rua, não te importa se eu estou nua, sou ignorada. Chega de mentiras, chega de promessas, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Chega de mentiras, chega de mentiras, chega de promessas, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Chega de mentiras, chega de promessas, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Chega de mentiras, chega de mentiras, chega de promessas, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Chega de mentiras, chega de mentiras, amor, eu não mereço ser tratada desse jeito. Segundo a mulher, o Lindex aqui é trazer-nos essa história. Portanto, como vocês já perceberam e como já dissemos aqui no programa, estamos a ver os videoclipes que foram amorcados no ano de 2022. 2. Vamos continuar. Vamos continuar a rever estes belíssimos videoclipes. Vamos agora convidar o Pekka Jibon, o nosso rapper Santo Menso e ele vai estar acompanhado da Kiara Timas. Vai nos trazer o tema Diamante de Flor, um tema que foi lançado no seu casamento. Bora lá pessoal, vamos de música! Acredito mulher, és a minha princesa Minha alteza, minha baronesa Meu ar sem ti, entendi pressão Porque te amo de todo o meu coração Obrigado por entrares na minha vida Amar-me do mesmo jeito, oh minha querida Com muita ternura, classe postura O nosso amor assim perdura Muitos disseram não era possível, com a distância o nosso fim seria provável Mas o nosso amor é inabalável Perdível, concentrado e muito estável Doce, firme, puro como mel, abençoado por Deus O nosso combustível Provares que me amas forás por muitos anos E hoje realizamos os nossos planos Mulher, minha fiel companheira Mulher, meu pilar, minha guerreira Sempre na luta como tonião És a alegria do meu coração Minha esposa, meu guião Sei que me amas de milhão Assim vivemos a nossa paixão Serei para sempre o teu guardião Mãe da minha filha, minha herdeira Me ter uma eslinha na nossa fogueira Tu és o meu amor És o meu grande amor Meu rubi, meu diamante de flor Eu senti-se um homem sem valor O tempo e a distância nos separou Minha princesa, agora estou aqui Espero que possas ter orgulho em mim Não digas nada, abraça-me e beija-me Mulher de caráter, tu me completa Serás para sempre companheira perfeita A vida é dura para quem acredita Por isso respeito a tua postura Erguemos a manga, estamos na luta Com dignidade a vida muda A vida muda O teu olhar, o teu andar A tua postura sexy O teu estar, o teu pensar É algo que eu nunca vi A tua forma de me tocar, carecear e beijar É tão especial, consegues me alimentar Por tempo necessário, então não preciso das outras Se um dia eu partir para outra É flor na minha campa Princesa acredita, só a morte nos separa Nós somos para sempre Como o céu e a terra 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 Tu és o meu amor És o meu grande amor Meu rubi, meu diamante de flor Eu senti-se um homem sem valor O tempo e a distância nos separou O tempo e a distância nos separou Minha princesa agora estou aqui Espero que possas ter orgulho em mim Não digas nada, abraça-me e beija-me Tu és o meu amor És o meu grande amor Meu rubi, meu diamante de flor Eu senti-se um homem sem valor O tempo e a distância nos separou Minha princesa agora estou aqui Espero que possas ter orgulho em mim Não digas nada, abraça-me e beija-me Diamante de flor Que bonita foi esta cerimônia O programa TVS Clip esteve lá E mostrou aqui, testemunhou E mostrou aqui no programa TVS Clip O casamento do Pekajibum Mais um trabalho que veio ao mercado No ano que nos deixou O ano 2022 E neste mesmo ano O nosso representante No Festival da Lapsofonia Que decorre todos os anos em Macau Foi o Sander Love E ele apresentou esse tema Que nós vamos também rever Aqui no programa TVS Clip A história de Maria 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 It's a Sander Love Família BF Expand Love Come on Baby deixa eu te tocar Eu não vou te magoar Baby vai com calma Relaxa Hoje eu vou falar Inglês e francês I love you To mon amor O teu limite é cem Mas eu vou mais além Maria Maria Tu és o meu mundo O teu limite é cem Mas eu vou mais além Maria 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 Baby deixa eu te provar Que posso te amar E te fazer minha mulher Minha mulher Banhar o teu corpo De amor e prazer Maria Maria Deixa eu tocar no teu corpo Que não sai da minha memória O teu limite é cem Mas eu vou mais além Maria 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 Tu és o meu mundo O teu limite é cem Mas eu vou mais além Banhar o teu corpo de amor e prazer Maria 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 엄마 Maria Deixa tocar no teu corpo Deixa Maria 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 Maria, minha vida Maria Maria, minha vida Maria Sander Love aqui com a Maria A Maria aqui já foi A Maria já foi do nosso governador, não foi? Faz-me lembrar Pois, a nossa A nossa cameraman está a dizer que a Maria já foi do nosso governador O governador talvez deixou a Maria para o Sander Love Bem pessoal, agradecer muito a vocês por nos terem acompanhado mais uma vez Este programa foi maravilhoso Opa, esperamos que este ano seja um ano de muitas e muitas bênçãos Vamos terminar sete estrelas em grande? Acho que sim Bem pessoal, os agradecimentos e as despedidas do nosso comandante João Aparício As despedidas dos nossos técnicos de câmara Man and a Woman E hoje estou acompanhada de uma Woman Estamos a falar da nossa querida Anisha Fernandes Que também Desejo a todos um ano cheio de prosperidade Pessoal Até a próxima edição Foram assim as despedidas como sempre da Rainha Isamelaide no programa TVS Clip Foram assim as despedidas da nossa Rainha Isamelaide Na edição passada tivemos a última beijoca do ano 2022 E hoje tivemos a primeira beijoca do novo ano 2023 Uma vez mais, espero que todos os santimenses tenham a oportunidade de passar um bom Natal e ano novo Estamos na luta, vamos lutar para o desenvolvimento das ilhas do meio do mundo Cada um na sua área, como digo sempre Todos nós somos muito poucos para desenvolvermos o nosso querido país E já viram as pedidas da nossa Rainha E também vai um abraço ao nosso comandante Ele que está quase de regresso a Portugal E não só Faz bem seu comandante Estamos cá à sua espera Ele que já deixou a mensagem aqui com a nossa Rainha Isamelaide De prosperidade a todos os santimenses E para nós fecharmos esta primeira edição do programa TVS Clip do ano 2023 Vem este duro de cantores das ilhas de Santo Mepríncipe O Edamumia O Tubarão Preto O homem que tem todo o swag Quase perfeito Ele ajuntou ao Edson E aqui nós temos Sai Tentação Ai que tentação das nossas senhoras das ilhas de Santo Mepríncipe Mas aqui nós estamos para apresentar que é a música É esse tema que irá fechar esta primeira edição do programa TVS Clip do ano 2023 Vamos ao nosso toque das despedidas como sempre 7 estrelas O Falcão Estou na área Dá E gosta Até para a semana O Barão O Barão Chegonzela vê lá se tu respeitas Estás a faltar me respeito com esse teu corbaço Eu sou casado tenho esposa e tenho filhos Tento resistir mas não consigo o que é que eu faço? Sou despausada e eu passo e repasso Não consigo fazer nada sem entrar no teu compasso Fiz promessa que jamais ficarei do olho numa outra mulher Tu sabes que eu tenho mulher e estás a provocar Que a cheira é dona da boca Estás a tentar me dar voltas E a moça cota quando já não diz nada A gente só disparata Discutimos por nada E eu te quero porque tu tens Mucho muito sauce 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 Mucho muito sauce Sauce Mucho muito sauce 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 E eu te quero porque tu tens Mucho muito sauce 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 Mucho muito sauce Sauce Mucho muito sauce Sauce Pouco a pouco pra donzela Eu estou a se entregar porque não tenho outra técnica Mas pra defender Mas de escapar e sexto já não sinto mais prazer De oferecer e pra fazer Está sendo difícil manter a harmonia Paz, amor e alegria Entre a minha família Quando me tocas meu coração aquece como se fosse um micro-onda Para de me atacar, baby, tipo de anaconda Você é a tua vida Só queres me chitar, descontrolar, me abandonar Teu maior objetivo a estragar O meu lar, sai tentação Tu sabes que eu tenho mulher e estás a provoca Que a cheira é dona da boca Estás a tentar me dar voltas E a moça conta com ele e já não me diz nada A gente só disparada Discutimos por nada E eu te quero porque tu tens Muchíssimo de salsa, salsa, salsa Muchíssimo de salsa, salsa, salsa Muchíssimo de salsa, salsa, salsa Eu te quero por tu, pai Muchíssimo de salsa, salsa, salsa Muchíssimo de salsa, salsa Não mostro sangue pra mim, miúda Sangue atrai o tubarão Tu sabes que eu tenho mulher e estás a provoca Que a cheira é dona da boca Tás a tentar me dar volta E a moça conta com ele e já não me diz nada A gente só disparata Discutimos por nada Eu te quero para o que tu tens Muitos, 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 muitos Eu te quero para o que tu tens Eu te quero para o que tu tens